salve salve rapaziada de anime se peguem a visão que o bagulho é o seguinte sabe um som aqui no canal suma ou soma do meu mano do jane tá ligado o nome do som é ilusões e tem um feat com a manduba crew produção tonigard vamos ver como é que tá esse bagulho que eu tava esperando esse som sair tava programado pra 8 horas eu fiquei esperando e acabou que eu dormi e vou fazer um react agora porque eu sou desse final do ano e mano querendo nobel mas o que é paz pra quem vive no inferno e inferno pra quem nasce no céu mas vi sonho de criança que menos só queria trompa noel mas policia que invade a casa ter nascido pra caçar rena que solta as bala em um presente cruel quebra datado avesso papai noel avesso levando todas as crianças para o céu saco de brinquedo vazio que os cana só leva o fuso e o rio caindo neve vermelha descobri que todo dia nevava lá na favela mas lá o saco tava cheio de corpo caindo aqui na ladeira sem besteira derramaram sangue naga a bandeira enquanto as cabeças eram um sorteio sem freio a barba não era branca e nem era natal agora eu entendi porque ele só usa vermelho eles perguntaram que quer ganhar lá 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 mas não perguntaram quando levaram os seus meu doutor disse que quer paz mas só levou tiro de acaíno com o colo que ele sentou era no colo de deus o abrigo na chuva na chuva de bolsonaro mas se for preto tomar cuidado vão achar que é fusil e atingiu mas pra esses filho da puta isso que salva o brasil pegaram o sonho balearam e falou confunde aqui não tem bolo e cereja eles matam e tomam beijail na cadeira certeza que matam por prazer enquanto o balacobaco é febre sem proceder zel tá fechada mandando você se fuder zel tá fechada porque nois vai caçar você me prometeram chocolate na páscoa ió ió que eu era uma criança vontade na barriga vazia e corra ió 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 que eu era uma criança esmagando os sonhos desde o governo maragando esfarelando os planos sem rumo seguimos andando tá com sede bebe coca desidrata e te mata tudo é fantasia na tv da sua casa ouça o tiro de oitão música que toca a noite maquiar a ilusão do menor o crime a noite tem sangue na esquina da minha casa outra vida que se perde por nada não houve um ouvido que não ouviu não houve um olho que não pôde ver assalto a luz do dia a rua cheia duas vítimas mas não houve uma boca pra testemunhar fake news rola a solta e a verdade como a feta se doeu pela facada mas seus golpes tu não lembra da benção igual o dólar concorrendo a presidência se deves aqui na praça meu rap carta de anuência mãe peço benção poder nas palavras seu sonho de adolescência sempre foi poder pra escola a opção é pouca ando no vale das labras que querem tanto o fascismo bondade de cu é rola pouco nós comemora porque ninguém tá de zoeira mesmo assim que morra ouvidos que só guardam cera encobrem as verdades com um sorriso de feira os amigos ao seu lado criados a leite com feira decepção do olhar na criança que sonha em brilhar com a taça na mão nossa nação com um ar de esperança pra todos os menor que morrem com arma na mão gastar a pé reto e suma ou somico não não tem muita escolha tá ligado máximo respeito ao som tá ligado ilusões no nome do som mano do gen máximo respeito cria tamo junto modula criou o fit vejam o som rapaziada veja o que vocês acharam john mc tamo junto e misturado te